Fala galera, beleza? Bom dia! Acho que vocês acompanharam o caso da médica que essa semana, essa semana, no final da semana passada, se recusou a atender um bebê de um ano e meio e ele acabou falecendo. E isso acabou gerando um novo poema aqui pra divulgar no meu canal e a gente trazer sempre os poemas. Chama Eu Me Recuso. Eu me recuso a acreditar que uma doutora que teve tanto que estudar, se especializar, fez isso. Foi até a porta de uma emergência de uma criança com urgência e deixou o caso omisso. A criança morreu um ano e meio de idade. E isso só aconteceu porque a doutora percebeu que estava ficando tarde. Quase na hora dela ir e encerrar o expediente. Ela rasgou o chamado e seguiu em frente. O motorista da ambulância partiu, a criança também. A mãe nunca mais verá seu neném. E todos os dias, se um dia ainda rezar e disser amém, vai se perguntar. E se? E se fosse outra médica? Seria tão antiética? Seria tão histérica? Por não ser especialista na pediátrica? Daria esta pontuação final trágica? Eu me recuso a crer que este abuso, este outragem, a qualquer humanidade tenha partido de alguém que salva vidas. Nesse caso, não fez questão alguma. A mãe ficou lá e não foi atendida. Uma vida perdida, uma família destruída, almas sofridas. Eu me recuso a aceitar isso. Essa falta de compromisso. Eu me recuso a tanta coisa no dia a dia, a banalidades, a coisas que eu não concluiria. E todo mundo já se recusou um dia. Mas você tendo uma vida em suas mãos, o que faria? Eu me recuso, gente, a aceitar que isso foi um humano. Eu me recuso quando dizem que pra tudo Deus tem um plano. Qual seria, então, o plano divino, nesse caso? Colocar aquela pessoa naquela ambulância, naquele horário, pra ocorrer o descaso? De salvar a criança e deixá-la morrer num abraço? Da mãe, do pai, que apelavam ao mesmo Deus para que os médicos chegassem. Resgatassem o bebê. Levassem, salvassem. E se não fosse possível, se esforçassem. Pois, pode crer, não há amor maior no mundo que um filho. E não deve haver também dor maior. Que pensar que o que aconteceu foi um trem no trilho, cujo um maquinista é o destino traçado. Sem mudar a plataforma do percurso. Deu quase tudo certo, não faltou recurso. Faltou lembrar do discurso, do juramento que fez ao pegar o diploma. E depois que o desprezou, deixou um hematoma invisível, interno nesses pais, que jamais podem ser cobrados de serem desconfiados. Vão confiar em quem mais? Nas preces divinais? Nos hospitais? Junto com a frase do Aqijais, esses pais terão outra frase. Ou melhor, uma pergunta. Que por toda a vida vão os perseguir. E se? E se? E se? E se? É isso aí, gente. É isso aí, gente. E isso aí, gente. Obrigado.